O Primeira Hora está de volta, com Parangolé. Voltei. Esse cara sou eu. Ah, é? É mesmo, é? Ah, não sabia. Pare que essas músicas... Começa cá, essas músicas... A gente começa que... Pare, louco, velho. Hein, seguinte. A Secretaria do Meio Ambiente vai mudar de endereço. Uma nova sede será construída em anexo ao Parque Vitória. A nossa equipe esteve no local para saber a opinião de quem frequenta o espaço. Põe na tela aí, Betão. Antônio é frequentador assíduo do Parque Vitória. Nos encontramos logo na chegada e contamos a ele a novidade. Trazer a Secretaria de Meio Ambiente para cá, do lago para cá. Você acha que seria uma ideia interessante? É, seria interessante porque o lago já tem segurança suficiente, né? Aqui não tem, né? Aqui é praticamente meio que abandonado pela segurança, né? O Parque Vitória também faz parte da rotina de Dona Ana Maria. E a opinião foi a mesma. Sim, porque a gente vê muita bichação, né? E às vezes a gente vê alguns elementos que a gente vê que não são pessoas, assim, da comunidade para o bem, né? E tendo o parque deveria ter sempre a guarda, porque aí inibe os vândalos e inibe a junção de gente que não é de família. Porque eu acho que o parque tem que ser para as famílias, ter espaço para as famílias, criança principalmente. O Parque Vitória foi inaugurado em 2012 e surgiu como mais uma alternativa de lazer em meio à natureza. É uma área de preservação ambiental e a mata fechada atrai pessoas com diferentes intenções. Precisa melhorar mais a segurança, o restante tá bom. Porque eles estão sempre fazendo manutenção normal, mas só a segurança é meio precária. O vandalismo marca a presença. Nos banheiros, o furto de fios e lâmpadas é constante. Os equipamentos de ginástica estão destruídos e as telas de proteção da quadra e traves de futebol também foram danificados. E tudo isso pesou para a decisão da vinda da secretaria para cá. Tendo em vista o planejamento de requalificação aqui do entorno do lago, de dar algumas outras formas de utilização dos espaços no entorno, que dentro dos projetos estão sendo realizados, a ideia é também, buscando também otimizar e dar uma vida nova ao Parque Vitória, de trazer uma obra, levar essa obra do espaço administrativo da Secretaria de Meio Ambiente dentro do Parque Vitória. Então, por isso, juntando essas duas coisas, fazer com que aquele espaço ganhe a vida e aqui vai ser dada outra finalidade a esse espaço. Será um grande complexo. Ao lado, a antiga sede do Ecolixo se tornará um ecoponto modelo. A obra está em andamento. Ali nós teremos salas de experiência, de educativas, de palestras, então para visitação das escolas, fazer um trabalho integrado junto com a Secretaria de Educação, com os alunos. Vai estar aberto a toda a população para acompanhar, para conhecer todo o processo da reciclagem e da importância que isso tem para a população. Uma educação ambiental formalizada dentro desse centro. As alterações ainda estão em fase inicial de projetos e não há uma data sobre quando a Secretaria de Meio Ambiente deixará de funcionar no Lago Municipal. E também não há previsão sobre quando as obras serão iniciadas. Obrigado, Fernando Atubigoli. O Parque Vitória, eu particularmente conheço desde que foi entregue para a população, né? Desde que foi entregue. Foi entregue, assim, com muito carinho pela administração daquele ano. Foi entregue para o povo se servir, fazer a sua caminhada matinal, estrelado de manhã, tarde, à noite, por que não? Famílias inteiras por ali. Mas junto a esse povo do bem, tinha meia dúzia de canalha, de vagabundo, de pilantra, que vai lá para quebrar, para entortar, para destruir. E eu imaginei, poxa, uma hora dessa eles vão dar uma folga para a tela, para o alambrado ali da quadra. Não. Imaginei uma hora dessa, vão dar uma trégua para o banheiro, não vão quebrar mais o vidro, não vão mais pichar. Que é isso? Que é nada. Sabe o que que é? Muitas vezes o cara pita um cigarrote de maconha, ou sei lá o quê, e começa a ver o capeta na frente. Sabe? Aí ele vai com o chifre e quebra o vidro. Ele vai com o chifre lá, o desgraçado, e risca a parede. Esses vândalos tinham que apanhar, sabe o que que é? Lá nas antigas, no sudoeste, falavam soiteira. Qual é soiteira? Lépte no corpo. Sabe? De baixo para cima, de cima para baixo. E aí desfilar na Avenida Brasil com o cara, o cartazinho assim. Eu apanhei porque eu destruí o Parque Vitória. Você disse assim? Isso aí, cara. Só que nós estamos no Brasil, bicho. No Brasil aqui, o cara faz, acontece, e tem que dar um tapinha e levar ele para casa. E falar, ó, tudo de bom para o senhor, viu? Meu Deus do céu, cara. Nota zero para você que é vândalo. A tua hora vai chegar. Querido telespectador, quando precisar de óculos de grau de sol, chama o homem aqui, ó. E aí, meu amigo? Tudo bom com você, Guri? Melhor agora na presença aqui dos nossos amigos telespectadores do Primeira Hora. Ó. Muito bem. Ótica central, mister. Exatamente, ó, sete lojas em Cascavel e eu falo o seguinte, Paranga. Dica. Sabia que é um investimento você comprar um óculos aqui na ótica central? Sabia. É um investimento. Por que eu falo isso? Porque você tem um preço baixo, produto de qualidade, o melhor de tudo, parcelado até em 18 vezes sem juros aonde nos cartões. Pare, pare. Quantas vezes? Não é 10, não é 11, não é 12, não é 13, não é 14, não é 15. Até em 18 vezes sem juros nos cartões, meu amigo. 18 vezes nos cartões, meu amigo. É coisa dele não se acreditar. Mas pode acreditar, porque é verdade, é só a ótica central que foi isso pra você. Exatamente, então eu falo pra você, por que que o Mister Bean fala investimento? Vou repetir, preço baixo, produto de qualidade, que é o que você gosta, o que a gente vai continuar fazendo sempre pra você, amigo telespectador, aqui do Primeira Hora. Mister Bean, seja sempre bem-vindo, viu? Tamo junto. Pra dar um recado, comecei aqui, todo dia você tem que vir pra cá. Exatamente. E bateu com força, viu? Ótica central, sete lojas em Cascavel. Grande abraço. Boa semana, meu irmão. Tamo junto. Felicidade pra você de casa também. Vamos lá. Hélio, põe aquela trilha, Hélio. Põe aquela trilha, põe aquela trilha. Põe aquela trilha. Mas não sabe nem dançar? Que dirá jogar bola? Eita! É hora do esporte no Primeira Hora. O nosso amigo Luciano Neves chega desse momento com as informações do fim de semana. Bom dia, Luciana. Com você tá na tela, Luciano. Fala, Parangolé. Muito bom dia pra você. Bom dia pra quem nos acompanha no Primeira Hora. Hoje vamos destacar a Série D do Campeonato Brasileiro. O UFC Cascavel jogou pela competição na tarde de sábado. Segue em vítulo e líder deste grupo 8 com 22 pontos. No sábado, empatou em 2x2 com o Esportivo, em Bento Gonçalves. No jogo de sábado, o UFC Cascavel até saiu na frente com um gol do zagueiro William. Mas ainda no primeiro tempo, o Esportivo conseguiu a virada com dois gols no centroavante Batista. O empate da Serpente Aurenegra só veio na etapa final com o centroavante Carlos Henrique, final 2x2. O UFC Cascavel pode garantir a classificação matemática na próxima rodada, quando recebe o Aimoré. Se vencer, então estará classificado. Esse jogo vai ser no sábado, no Estádio Olímpico Regional. Saímos dos gramados e vamos das quadras, porque o Cascavel Futsal reassumiu a liderança do Campeonato Paranaense da Série Ouro. No sábado, recebeu o Pato Futsal no Ginás da Neva e venceu por 4x0. Os gols do jogo foram de Jorginho, Aleph fez o segundo, o terceiro foi de Rony e Rafinha completou a goleada 4x0 para o Cascavel Futsal, que tem 26 pontos e é o líder do estadual. Mais detalhes desses jogos você vai curtir na edição de hoje do Tarouba Esporte. Obrigado, Luciano, o convite feito, participação dele feita aqui também, o convite feito, né, para o Tarouba Esporte. Outras informações de esporte. Eu tenho um recado para o senhor, tenho um recado para a senhora. Deixa eu me posicionar aqui, ó, porque eu vou falar da Oxo Implantes, tá? Olha aí, Oxo Implantes possui mais de 15 anos de experiência em avaliações clínicas, com profissionais especialistas em sua área de atuação, equipamentos modernos com tecnologia de ponta, viu? Gente, hoje a Oxo Implantes conta com diversos tipos de implantes dentários, que oferecem para você excelentes resultados. Conquiste mais um motivo para uma vida repleta de sorrisos. Agende hoje mesmo uma avaliação e venha sentir novamente o prazer de sorrir. Só pode ser na Oxo Implantes. Oxo Implantes espera por você, tá aqui, ó, né? Oxo Implantes, com mais de 15 anos em avaliação odontológica. Procure uma aí na sua cidade e venha ser feliz da Oxo Implantes. Em franca expansão desde o início da pandemia, o mercado pet aumentou o faturamento e driblou a crise que vários setores enfrentam. Cada vez mais, serviços são oferecidos aos nossos bichinhos. Vamos para a tela? Aperta o play, então. A Loli estava quietinha, sem apetite. Ela nem precisou sair de casa para receber uma consulta. Assim que essa empresa de assistência domiciliar recebeu o chamado, um veterinário e a assistente foram até a paciente. A Loli conta com um plano de atendimento em casa 24 horas por dia. O valor mensal, de pouco mais de R$ 60,00, cobre todos os serviços possíveis de serem feitos em domicílio. Vacinas, consulta, aplicação de medicações, aplicação de microchips, curativos, talas, coletas de exames. Tudo isso pode ser feito. A empresa de Curitiba iniciou as atividades com oito funcionários há nove meses. Hoje, já são 25 e há planos de expansão para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. No ano passado, o setor faturou mais de R$ 40 bilhões no Brasil, um aumento de 13,5% em relação a 2019. Os dados são do Instituto Pet Brasil, que atribui a expansão ao comércio de alimentos para animais e de produtos e serviços veterinários. A expansão prevista até 2025 é superior a 42%. As famílias estão deixando de ter filhos e adotando pets e trazendo esses pets para cada vez mais próximo. Já são vários os casos em que os pacientes, os pacientes dos pets, dormem na cama junto com seus tutores. Olha, eu quero me juntar a esses admiradores, esses apaixonados por pets, né? Sejam por cães, por gatos. Hoje o programa deu uma atenção especial para os bichinhos, não é ou não é? Queridos aí de casa, nós vamos encerrando o nosso programa hoje. Sim, eu também queria que tivesse mais uma meia hora. Mas amanhã a gente volta, das 7h às 8h10, um encontro marcado com primeira hora na tela da TV Tarubá. Viu? Tem o tarubanews.com, o nosso portal. A gente se encontra. Valeu, felicidades. Bom dia a todos vocês. Passem bem e façam o bem. É ou não é? Valeu, Nona. Valeu, gurizada aqui do estúdio. Tchau e obrigado. Tchau e um abraço. Tchau e um abraço.